Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que você estiver assistindo o vídeo, o carro de hoje é o Jaguar F-Type-R, que é o motor V8 5 litros dos válvulas, F-Type-R GT3, no caso aqui, vamos tratar para o GT3, a gente vai tratar para o GT3, mas esse gente vai tratar GT3, porque ele existe no mundo real, mandando dessa forma, porque ele é um carro, meio real, meio fictício, ele existe no mundo real, mandando dessa forma. Colocando seu motor V8 5 litros, 32 válvulas, super charge, compressor numétrico, ou compressor numétrico de injeção direto da família J8, que gera 69.3 cgm a 3.500rpm e 559cv a 6.500rpm. Motor dianteiro, tração traseira, a pista autônoma de Cataluña e Espanha. O câmbio é sequencial de 6 marchas. Olha pouco, vai ver pouco. Válvula V8 rajando. Motor V8, da família J8, tem bó, cabeçote de alumínio, duplo comando de válvula no cabeçote acionado, duplo comando de válvula, variável no cabeçote acionado por corrente metálica, coletores variáveis, compressor numétrico em injeção direta. E agora, nossa dúvida. Será que ele bateu todos os carros da GT3? Mas, temos ali, Porsche, temos o Molina Huracan, temos o Mercedes, temos o BMW, temos, enfim, uma infinidade de adversários que ele tem que botar. Dodge Viper, enfim, só voltar rápido pra ver, né? É um carro da terra do Jan Clarkson, ou da Vava Betty, como diz o Sander Gaines. Aliás, semana passada não teve manufáter no início de Inexos, porque eu não pude correr, né? Mas, tudo bem, a gente vai aqui tocar o barco. A próxima a gente vai correr e a gente vai ir atrás. Óbvio, então, pneu curto suave com todo cara de competição. Ora, meada! Nossa, mano, muito fácil, velho. Nossa! Né, temos Austin Marking, temos, enfim, tem a infinidade. Muito fácil. De Carlos do Grupo 3, ali. O peso dele, depois, eu falo, né? Mas, agora, não. Óbvio, pouco. Óbvio, arrabiada! Óbvio, pouco. Olha, pipoco. Chegou perto do inferno, já. Bom, galera! Agora, vamos pra nossa volta rápida em visão externa! Bom, galera, agora, a volta rápida, cujo agora é o Type-R GT3, o Grupo 3. Colocando na pista, seu V8, 5 litros, 32 válvulas supercharger, seu 69.3 torque e seus 559 cavalos na pista. Seu câmbio, seu crucial de seis marchas, seu motor dianteiro e sua tração traseira. Ah, tem a rainha, tem a rainha verde, né? Né? Bom, nosso dúvida é que posição ele ficou na categoria GT3, que tem um monte de rival, tem o Audi, Porsche, BMW, Mercedes, enfim, tem vários, né? Bom, só voltar rápido pra ver o que a gente vai agora. Já adianta pra você que ele ficou numa boa decisão, nem lá na frente, nem lá pra trás. Então, vamos na alinação. O peso é 1.250 kg. Ó, pouco. Ó, rapida. O V8 da Terra, o Jamie Clarkson, o da Vovó Betty. Um abraço ao Sunder Games. Nossa, toda determinação, como diz o Sunder Games, né? Da Terra da Vovó Betty. No retão ali, na Ratsbox, né? Cravando muito bem. É um cara com uma tocada boa até pro Grupo 3. Eu vou sentar a tocada dele. Pena que ele não tenha, assim, se ele tivesse um pouco mais potência, ele seria cordista. É a mesma sensação que se tivesse com o Porsche. Não é mesmo? Se tivesse mais potência, ele seria cordista. Só isso. Ou menos peso, ou alguma coisa. Mas, de resto, um carro na mão. Um carro bem equilibrado. Lembrando que, esse carro, assim, é fictíssimo. Mas no mundo real existe, mas não dessa forma. O Pipocó arrabiadinha. Ele leva outra rabiadinha. Olha a rabiada. Olha lá. Feta infernal. Né? Até agora vocês vão ver o lago. Olha o Interlagos aí, o laguinho. Interlagos aí. Caso não, ele é mal de capricha, né? Equipe da Polifone capricha esse detalhe, né? Bacana isso. É uma... Olha o Pipocó, ó. Olha a rabiada. Ah... Descida aí, ó. Olha a pedra. Sai. Lava. Olha o Veltão estralando. O Veltão da terra do Jeremy Clarkson. O Veltão. AJ8. Da terra da Vovete. Também, como diz o Sanzi Gamers. Tempo de volta. Um minuto. 34 segundos. E... 875 milésimos. O que eu deixou na 42ª colocação. No meio da Ferrari. Atrás da Ferrari Transito P4. E na frente da Ferrari 458 LGT3. Sim. Pela bomba. Da Ferrari 458 Itália pra trás. Ele bateu o Sanzi Gamers no GT3. E do Mercedes-Benz Sanzi Gamers GT3 pra frente. Ele ficou atrás. Bom, galera. É isso. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau.